Eu conheço esse senhor Rodrigo da Empetur. Cara, eu quero saber de uma coisa, o que vocês fazem, cara? Eu vim representando os principais equipamentos para a realização de eventos em Pernambuco, representando a Empetur e a gente está muito feliz de estar aqui, principalmente depois desses anos que a gente passou, praticamente com a demanda reprimida e viver esse 2022 com essa retomada, poder fazer esse network, participar desse evento, sem dúvidas é de grande valia para a gente.